TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, o TVC Agora desta quarta-feira, 18 de maio de 2022, está no ar, estamos ao vivo na Cultura FM, obrigado por você estar dando essa carona bacana nas ondas sonoras da rádio, né? Você está dirigindo? Está no carro, no caminhão? Ah não, está em casa de boa, só ouvindo rádio, que bom que você está conosco, sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM, já tinha me esquecido, né, de falar do nosso sinal digital, TVC é HD, é TV de 13 Lagoas, canal 13.1, lembrando sempre também da nossa live, facebook.com barra, jpnewsms, facebook.com, cultura, tvc, também estamos ao vivo no nosso portal, rcn67.com.br. Vamos aos destaques do programa de hoje? Três Lagoas amanhece com a sensação térmica de, ó, 5 graus, que frio, e tem mais frio para esta semana, hein? E para amenizar esta onda de frio, o Centro Pop tem distribuído cobertores aos moradores de rua aqui de Três Lagoas. E neste 18 de maio é dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra a criança e o adolescente. Então nós temos uma entrevista especial aqui no nosso estúdio com a coordenadora do Conselho Tutelar de Três Lagoas, a Fátima Bittencourt. Bom dia, dona Mari Verdam. Olá, Israel, bom dia. Olha só, vem aí o RCN em ação, viu, que traz para Três Lagoas o maior, Eugênio Musaki. É um dos maiores educadores corporativos da atualidade e apontado como um dos precursores de desenvolvimento humano e organizacional para as empresas. Ofertas, oportunidades, é o que você confere nesta quarta-feira no TVC Agora. Bom dia, Israel. Esse outono com cara de inverno fez com que as vendas no comércio se aquecessem, viu? Daqui a pouquinho eu trago outros detalhes sobre as vendas daqui de Três Lagoas. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco eu vou contar uma história de superação e força vivida na pele da Érica, uma Três Lagoense inspiradora. É já, já. Olá, Israel, daqui a pouco queremos falar de uma mulher que teve parte da orelha decepada pelo marido após uma discussão. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Bom dia para você em casa que está acompanhando o TVC Agora. Boa tarde para você que já está também, de repente, acompanhando a reprise. A reprise. A reprise. Mari Verdam. Oi, Israel. 8,4 graus com a sensação térmica de 5 graus, exatamente às 5 horas e 19 minutos desta quarta-feira. Está feliz? Eu estou. O pessoal que está em casa não pode sentir, mas segura aqui na minha mão. Eu acho que deve estar menos 8 graus. Jesus Cristo. Depois não ganha nada por quê aí, ó. Além do pé, a mão está congelante. Mas, Mari Verdam, o frio não deu trégua e tem mais frio ainda até sábado. Nossa, já prorrogou, né? Já tem a permissão, porque era até sexta. Até sexta, mas agora até sábado nós teremos aí essa onda de massa polar aí que vem derrubando os terremômetros, vai ainda continuar atuando aqui em Três Lagos. Agora, eu queria saber, Mari, pergunta para os nossos telespectadores, para a nossa audiência, na verdade. Sim. O que eles estão fazendo? Com frio? Ou nesse momento? Nesse momento. Não sei. E você? Olha, eu estaria no sofá assistindo o TVC agora, comendo uma sopinha. Ô, Mari Verdam, não toca nesse assunto, pelo amor de Deus, Mari Verdam. Mas, para participar, convida então, Mari. Não, então. Você fez a pergunta e agora já ia falar para eles. Manda aqui para a gente o que você está fazendo nesse exato momento. Eu sei que você está aí assistindo ou ouvindo o TVC agora pela Cultura FM TVCHD, mas olha, manda uma foto, uma selfie. Qual que é o almoço de hoje aí na sua casa? Participe com a gente. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar, você está muito elegante, a senhora Mari Verdam. Ah, muito obrigada. O frio deixa você elegante, né? Eu sou outro ser humano no frio. Pois é, eu também sou outra pessoa no frio. Mas, enfim, você vai estar aqui comigo, a gente vai fazer o TVC agora. Estou aqui. Olha só, vamos para o setor policial. Ah, rapaz. Nem no frio o povo da trégua. O casal vem de aproveitar, né? Esse climinha mais aconchegante. De repente, o maridão fazer um jantar, levar um vinho, né? Uma coisa mais romântica. Não. Resolve brigar. Aí, meu cumpade, A esposa, que foi violentada, vítima da violência doméstica, terminou perdendo parte da orelha depois que o marido arrancou, sabe como? No dente. Que situação, hein? Alfredo Neto. Uma mulher de 40 anos teve parte da orelha decepada no dente pelo companheiro após uma discussão na noite de ontem na rua Bernardino Antônio Leite, no bairro Vila Nova. Por volta das 10 horas e 20 minutos da noite de ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua para dar suporte ao SAMU, que iria atender uma vítima de violência doméstica. A mulher, de 40 anos, relatou aos policiais militares e socorristas do SAMU que estava caminhando com um companheiro de 41 anos quando eles passaram na frente de uma lanchonete. E o marido pediu para que os funcionários dessa lanchonete doasse para ele um refrigerante de dois litros. Com a negativa dos funcionários que não poderia fazer isso sem a autorização do proprietário, o homem passou a xingar esses funcionários e discutir com a companheira. A mulher tentou acalmar o homem e acabou agredida. O homem agrediu a mulher com socos, tentou enforcá-la e, não contente, mordeu a orelha dela, arrancando parte no dente. Após agredir a mulher, o homem fugiu. A polícia militar e o SAMU atenderam a ocorrência, os policiais militares fizeram rondas, mas não localizaram o homem e registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A mulher foi levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde ficou em observação médica e aguarda vaga no hospital auxiliadora para passar por uma cirurgia e receber pontos na orelha que teve parte decepada pelo companheiro após o surto na noite de ontem. Obrigado, Alfredo Neto, pela sua participação, trazer essa informação. É inadmissível, é inadmissível. E eu estava até comentando com a Mari Verdam aqui, na categoria de homem, eu estou, olha, completamente envergonhado. Porque o homem não tem educação nas redes sociais, o homem não tem educação com a namorada, o homem não tem educação com a esposa e termina desta forma. Sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? É que essa mancha, essa mancha dessa violência, esse cidadão vai carregar para sempre. Independente da classe social que ele ocupa, independente da profissão que ele exerce, do conhecimento de educação. Porque a gente sabe aí que essa violência, essa mordida aconteceu dentro de um condomínio aí de alto padrão. E para sempre vai levar isso contigo. E em vergonha, né, aquela história que você ouvia na escola, né, o tomate podre sempre mancha o restante da caixa. E novamente, minha amiga, você aí que está solteira, né, se preparando aí para arrumar um namorado, para passar o dia 12. Veja bem quem que você vai colocar dentro da sua casa, analisa. Sabe quando você vai procurar emprego? Você tem que entregar um currículo, tem que entregar o currículo. Hoje, é claro que você não vai pedir o currículo para o candidato, mas tem como você dar uma pesquisada. Rede social está aí para isso, não é só para ficar curtindo lá e dando like, não. Dá uma verificada na capivar do candidato, para que a senhora não possa ser a próxima vítima. É vergonhoso. Mudar de assunto, porque na terça-feira, dia 24, deixa eu até me posicionar, olha só, gente. RCN em ação vai estar lá no Papilon Eventos, aqui em Três Lagoas. E traz nada mais, nada menos que Eugênio Moussaki. Não conhece? Então fique atento. Acesse rcn67.com.br barra RCN em ação e faça sua inscrição para concorrer a ingressos do evento. Se você já se inscreveu, fique atento, pois se você pode ser sorteado e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Ou, se você preferir, traga um pacote de fraldas geriátricas G ou extra G no grupo RCN e retire o seu ingresso para o evento. Mas atenção, são poucas unidades. RCN em ação 2022 é o grupo RCN em ação pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Conhecimento nunca é demais, viu gente? Então, vale a pena realmente. Ó, ainda hoje nós iremos falar sobre o dia 18 de maio. A coordenadora do Conselho Tutelar de Três Lagos já está aqui em nossos estúdios para a gente falar desse dia de combate à violência sexual à criança, ao abuso sexual à criança e também ao adolescente. É no próximo bloco. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10x de R$ 1.99,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, Centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5m, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 3,04,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test-drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro? Isso mesmo. Só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, 18 de maio de 2022. E olha só, a Missão Salesiana de Três Lagoas atende mais de 300 crianças e adolescentes oferecendo diversos cursos técnicos anualmente. E justamente por trabalhar com esse público, a instituição vai realizar hoje um ato de manifestação contra o abuso e exploração sexual infantil. Que é lembrado justamente nesta data, 18 de maio, em todo o país. O repórter Rodrigo Lucas foi até a Missão Salesiana e traz mais detalhes sobre este assunto. O mês de maio é um mês muito importante. mês que visa a conscientização do combate ao abuso de crianças e adolescentes. Um projeto que tem chamada atenção em Três Lagoas, não só aqui, mas em todo o estado. É um projeto da Rede Salesiana Brasil. Aqui em Três Lagoas já está em efetivo, já está sendo realizado. E eu converso agora com a Saad, que é coordenadora desse projeto aqui no município de Três Lagoas. Saad, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto. Como é que ele funciona? Sim, bom dia a todos. Nós já estamos aqui em Três Lagoas com esse trabalho há 20 anos. Esse ano estamos fazendo 20 anos. Nós atendemos crianças a partir de 6 anos de idade com atividades esportivas e culturais. Depois nós temos um outro projeto com parceria com a Petrobras, que nós atendemos, que é o projeto de ano futuro. Nós atendemos adolescentes de 14 anos até 17 anos e depois um público adulto. Esse projeto tem um vínculo mais voltado para a empregabilidade. Então, o adolescente, para ele se tornar um aprendiz, de repente, para a entrada no mercado de trabalho futuro. E o adulto, já para a qualificação profissional. Nós temos aqui também o programa de aprendizagem profissional, seguindo a lei 10.097, barra 2000, onde nós temos várias empresas que são conveniadas conosco. E nós atendemos cerca de 115 adolescentes que estão aí no mercado de trabalho. No programa Gerando o Futuro, nós temos mais 280 usuários do projeto. E nós temos as crianças, cerca de 120 crianças hoje aqui conosco. É importante a gente falar sobre esse projeto. Por quê? Porque é um mês voltado à conscientização contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. E aqui em Três Lagoas, vocês vão realizar uma carreata para debater sobre esse tema e para mostrar para a sociedade a importância desse tema também, né? Isso mesmo. Nós trabalhamos com as famílias vulneráveis aqui no município. E a gente está aqui junto com essas crianças que sofreram, que sofrem, né? Então, a gente precisa gritar, dar um basta nisso, né? Há 22 anos iniciou esse dia, né? Essa luta. E nós não podemos ficar de fora. Nós temos que estar gritando sempre. Nós temos que estar de olho. Nós precisamos estar envolvidos na causa. E é um tema importante, principalmente para vocês, que atuam diretamente com os jovens, né? Sim, é isso mesmo. São eles que estão aqui. É por eles, né? O trabalho não poderia ser diferente. A gente não poderia deixar de passar. Nós precisamos gritar para todos. Temos que dar um basta. E essa carreata, ela vai começar onde? Sim, vai sair daqui. Nós estamos com parceria com o Centro de Referência Esportivo. Então, nós vamos sair daqui, do Centro Juvenil, na Vila Piloto. Vamos percorrer por algumas ruas aqui, até chegar na Praça Ramstabit. Lá nós vamos ter o grupo, né? Do Centro de Referência, que vai estar lá conosco. E mais o CMDCA, que é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. E outras unidades que também cuidam dessa criança, nessa proteção. Só para a gente frisar, qual é o horário? A partir das 15 horas nós vamos sair daqui e deve concluir a ação por volta das 17 horas, lá na Praça Ramstabit. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, como é que funciona? O projeto tem inscrições abertas? Como é que é? Sim, nós vamos iniciar agora, dia 27 de maio, inscrições para os adultos. Nós vamos oferecer o curso de costura, nós vamos oferecer curso de solda, mecânica de automóveis, mecânica de moto, informática e também o curso de eletricidade predial. Então nós vamos iniciar essas inscrições agora, dia 27 e o curso deve iniciar entre os dias 15 a 20 de junho. Nós retornamos com, reiniciamos com esse grupo. Sadi, esses cursos são totalmente gratuitos? Totalmente, 100% de gratuidade. Nós temos o transporte, né, que a gente trabalha também com o grupo, principalmente lá do Novo Oeste. Então nós temos o transporte, nós oferecemos o uniforme, oferecemos um lanchinho. Nada, nada tem custo. Então tá certo, só para a gente frisar, a carreata começa então às 15 horas, é isso? Isso mesmo, às 15 horas com a saída aqui do Centro Juvenil na Vila Piloto. Tá certo, Sadi, muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que em Três Lagoas foram registrados nove casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes somente até este mês. Então é importante bater nessa tecla para que as pessoas se conscientizem, para que as pessoas denunciem, para que essas pessoas que cometem esse tipo de abuso, eles realmente paguem por isso. Ainda sobre este tema, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a Fátima Bittencourt, que é coordenadora do Conselho Tutelar de Três Lagoas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Já aproveitando, inclusive, a deixa aí do Rodrigo Lucas, somente neste ano nove casos de abuso contra crianças. É este o cenário realmente aqui em Três Lagoas, Fátima? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos assistem pelo TVC. Sim, Três Lagoas tem aumentado muito o número de casos. Depois da pandemia, tem acentuado esses números. Temos aí 55 casos de abuso de intrafamilhares e 54 de estupro de vulneráveis. Esse número é muito grande. Então, esses números nos assustam. Então, neste dia, nós queremos conscientizar, mobilizar toda a sociedade, a família, para que trabalhem nessa luta, neste combate. Agora, Fátima, diante desse cenário tenebroso e terrível, o Conselho Tutelar consegue diagnosticar se acontece mais com meninos ou mais com meninas ou não? É nessa amplitude. É numa amplitude. É claro que a gente tem aquela visão assim que, ah, é mais com meninas. Mas nem sempre. Às vezes, na sua grande maioria também, com meninos. E quem é esse monstro, na verdade, que comete esse crime? Infelizmente, é no meio intrafamiliar. É o padrasto, é o pai, é o tio, é o avô, é o primo. Enfim, é dentro do meio familiar, infelizmente. Onde a criança mais deveria ser protegida é onde ela é violentada, infelizmente. Desculpa. Agora, Fátima, vocês do Conselho Tutelar, é claro que estão sempre ali atuando diretamente com a família. Como é que é a estrutura familiar dessa vítima? Como é que é essa estrutura? Olha, são diversas. Não podemos dizer aqui que sempre a família é desestruturada, né? Nem sempre. Às vezes, deixa com o familiar, confia naquele familiar, né? E para trabalhar, e acontece o fato. Então, nem sempre. Não dá para a gente dizer assim, é só numa família desestruturada. Acontece também em famílias bem estruturadas. E é o diagnóstico que vocês fazem, vocês conseguem fazer esse diagnóstico, na verdade, quando é o pai ou o padrasto? Porque, assim, quando é o padrasto, ainda se dá desculpa, não é da família, e por isso ele acabou cometendo. Agora, mas e quando é o próprio pai? Ele traz algum tipo de desemprego, alcoolismo, droga, enfim, consegue se identificar tudo isso ou não? Nem sempre, nem sempre, porque isso é muito pontual, né? Nem sempre é por esse motivo e na grande maioria não é. É simplesmente porque cometeu o ato ali, mas não traz, assim, um histórico de alcoolismo, uso de droga, não tem, assim, essa... não tem só esse público. Como é que fica, Fátima, a família, depois de um caso, como um exemplo, depois do caso que aconteceu, dessa violência, como é que fica? Vocês também têm esse acompanhamento? Sim, nós atendemos, né, a vítima, encaminhamos, é registrado o boletim de ocorrência, a vítima é encaminhada para o CREAS, o Centro de Referência e Especialidade de Assistência Social, onde a criança vai ser atendida, né, e ali ela vai ser acolhida, vai ser ouvida. Mas ela não supera, né? A criança mesmo não supera, é difícil. É difícil. A gente, a rede de proteção trabalha para que essa superação aconteça, né, ameniza aí os impactos, mas a gente sabe que é difícil. Agora, Fátima, é fácil notar aí quando essa criança está sendo abusada, ou não é fácil? Olha, na sua grande maioria elas trazem uma mudança de comportamento. Elas apresentam uma mudança de comportamento na escola, dentro da casa, então, assim, por isso que é importante essa visão do pai, da mãe, do responsável, né, no comportamento da criança, do adolescente, no rendimento escolar, né, então sempre ela vai trazer uma, ela vai se retrair, ela vai demonstrar esse comportamento de alguma forma. Eu já ouvi, né, infelizmente tive esse desprazer de ouvir que a criança, algumas, ela pode também simular, e a gente que faz reportagem, o jornalista que o acompanha, a gente percebe quando vai no Conselho Tutelar que não, né, que essa criança realmente, ela muda o comportamento, ela não consegue simular uma coisa dessa, né? Muito difícil, a criança não, é, acho que nós nunca, nunca atendemos casos assim da criança simular um fato desse. É, como eu disse, é um desprazer que eu tive de ouvir uma barbárie dessa. Não, ela é, a criança, ela demonstra de fato. Fátima, para nós encerrarmos o nosso bate-papo aqui, o telefone do Conselho Tutelar, para que as pessoas possam entrar em contato e também fazer a denúncia. Nós temos o nosso plantão 24 horas, que é o 6799293 1579, e também temos o nosso fixo, que é o 3929 1812. Lembrando também que vocês vão participar dessa carreata hoje à tarde, né? Sim, saindo lá da Missão Salesiana, vindo até a praça, onde vai ser feita a manifestação ali, o trabalho de conscientização a toda a sociedade, a toda a população. Obrigado, Fátima Bittencourt, coordenadora do Conselho Tutelar aqui de Três Lagoas, falando aí desse 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra a Criança e o Adolescente. Ó, no próximo bloco tem uma matéria incrível que a Tati Simon fez, sobre pessoas que têm atividade física para combater aí o câncer. Então não sai daí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 anos Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato Helena 83 por 83, retificado 69,90. Vitro MGM Branco 349,90. Turbo PVC Tigre Esgoto 100 milímetros 99,90. Kit Insepa Tema pronto para instalar 899,90. 39 anos Todimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Taba de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. TVC Agora De volta com TVC Agora desta quarta-feira, imagens da Avenida Felinto Miller. 16 graus neste momento aqui em Três Lagoas, hein? 16 graus neste céu aberto, poucas nuvens, inclusive, no céu de Três Lagoas. E olha, a máxima para hoje, de acordo com a previsão do tempo, é de 18 graus. Ou seja, já estamos já quase no topo aí da temperatura máxima. Três Lagoas, como eu disse no início do jornal, amanheceu aí com os termômetros registrando 8,4 graus, mas a sensação térmica foi de 5 graus. Já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, toda a costa leste. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo firme e seco, com sol e poucas nuvens. Em todas as regiões, haverá queda acentuada das temperaturas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 7 graus e a máxima de 17 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 7 graus e a máxima de 19 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 6 graus e a máxima de 18 graus. Em Inocência, a mínima é de 5 graus e a máxima de 15 graus. Em Água Clara, a mínima é de 6 graus e a máxima de 16 graus. 7 graus para Três Lagoas, 5 graus para Inocência. É, meu amigo, minha amiga, o frio ainda vai castigar e muito aqui a região da Costa Leste. Na verdade, essa massa de ar polar está atuando boa parte do país, né? Inclusive, há registro de geada, isso mesmo, geada, no sul da Bahia. Já imaginou? No sul da Bahia, geou. Meu Deus do céu! Está aí, então, atuando aí essa massa de ar. Agora, você imagina lá na região sul. Inclusive, tem previsão de neve para essa madrugada de quinta-feira na região sul do país. Eu já falei que não tenho roupa para esse tipo de evento. E por falar em roupa, a chegada da frente fria em Três Lagoas fez com que as temperaturas caíssem. E, ó, os Três Lagoenses, que não estão muito acostumados com este clima, foi obrigado aí ao centro renovar o guarda-roupa, que vem causando a alegria de muitos lojistas na cidade. Veja na reportagem de Flávio Veras. Foi o tempo dar aquela virada para que o auxiliar de linha de produção, Cleverson Costa, corresse até uma loja de roupas em Três Lagoas para renovar os agasalhos das Três Filhas. Morando há dez anos na cidade, ele confessa que nunca pegou temperaturas tão baixas nesse período do ano. Sim, surpreendeu bastante. Eu que vim de outro estado e chegando aqui nesses dez anos, foi um dos frios mais que eu peguei. E pegou de surpresa a hora que as crianças, minhas filhas, foram procurar roupa no guarda-roupa. Elas ficaram pequenas e a gente correu agora para o comércio para comprar mais. Uma massa de ar frio chegou ao Brasil e derrubou as temperaturas e boa parte do país em Mato Grosso do Sul. Com esse outono com cara de inverno, os Três Lagoenses lotaram o centro da cidade, atrás de peças, para enfrentar as duas estações. Elas fazem bem, pois segundo a meteorologia, esse clima frio deve perdurar ao longo desta semana. A auxiliar administrativa Bianca Matias doou algumas peças de roupas e como o frio apertou, foi obrigada a gastar. Não, eu vim atrás de roupa de frio mesmo, porque o frio surpreendeu o pessoal aqui de Três Lagoas. Esse inverno, outono e inverno, vai ser mais vigoroso também, é para se antecipar também para o inverno, porque também as temperaturas vão ficar lá bem baixas. Isso, é para se antecipar mesmo. Geralmente aqui faz muito calor, né? Frio mesmo é praticamente uma vez no ano e a gente nunca espera. O Três Lagoense a gente nunca espera pelo frio que faz. Para se ter uma ideia, a expectativa é que esta quarta-feira seja o dia mais frio do ano, com mínimas abaixo dos 10 graus, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. De acordo com a gerente da loja, houve um aumento de 20% a 30% já nesses primeiros dias de frio desta semana, mas a loja se preparou, pois sabia que este outono e inverno seria mais vigoroso. Todo inverno tem toda uma preparação antes, né? Então, seis meses atrás, oito meses, a gente já estava se preparando para esse inverno. Então, é uma preparação muito grande, é um estudo muito grande por tamanho, cor, então é um preparo muito grande. Esse friozinho que chegou aí agora, trouxe, está trazendo bastante resultado, porque Três Lagoense é uma cidade bem quente, né? Então, a gente está tendo os resultados acima do que a gente esperava, né? Por ser uma semana ainda em maio, então a gente está tendo um resultado a mais do que a gente esperava. Um alívio para muitos comerciantes, um dos setores mais afetados pelo abre e fecha dos estabelecimentos nos últimos dois anos, provocado pela pandemia de Covid-19. Por esse motivo, a gerente de uma outra loja do centro de Três Lagoas, Regiane Paz Mendonça, comemorou esse friozinho odiado por muitos trislagoenses. Nós percebemos que desde sábado o movimento já tem aumentado. As pessoas estão vindo, estão olhando e também estão comprando. Isso é importante, o pessoal está pesquisando e também está levando. Está levando, está comprando para a família inteira. Gostaria, inclusive, de aproveitar este momento e pedir aí uma ajuda financeira da Mari Virdan, da Tati Simon, para que também possam ir às compras, comprar roupas de frio, tá bom? Olha só, pessoal, brincadeiras à parte, agora eu quero falar com você que está construindo ou reformando a maior rede de lojas de tintas do Mato Grosso do Sul. Está comemorando 25 anos e, ó, preparou, é claro, uma comemoração incrível. É isso mesmo, promoção, 25 anos de cores na sua casa já é um sucesso. Se eu fosse você, não perdia a chance de deixar a sua casa ainda mais bonita. E aí, de quebra, concorrer a uma moto zero quilômetro. Para participar, é muito fácil, a cada mil reais em compra de produtos coral na Casa das Cores, você ganha um cupom, preenche, deposita na urna e, ó, já está concorrendo. Tranquilo, né? Além desse sorteio incrível, a Casa das Cores preparou ofertas imbatíveis. Olha só, latex renova balde de 18 litros, a partir de R$ 429,90. Esmalte coralite galão de R$ 3,600, a partir de R$ 124,90. Latex decora mate lata, 18 litros, a partir de R$ 479,90. E a tinta piso coral lata, com 18 litros, a partir de R$ 304,90. Não fique de fora dessa visite Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 365 e participe da promoção 25 anos de cores na sua casa. Ó, lembra da reportagem especial que eu falei pra vocês? Cinco horas de exercícios moderados por semana podem reduzir risco do surgimento de câncer. Sabia disso? Pois é, é o que diz a ciência. E hoje, a repórter Tati Simo conta a história da Érica, que sempre conciliou atividade física ao tratamento contra o câncer de mama. Acompanhe. Bonita, forte e corajosa. A atriz-lagoense Érica de Souza encontra no ambiente da academia o lugar ideal pra recarregar as energias. Não é à toa que a inspetora de qualidade inspira tantas outras mulheres. É que em 2020, ela descobriu o câncer em uma das mamas. De lá pra cá, uma verdadeira luta foi travada com ela mesma. Foi extremamente difícil, né, um diagnóstico desse, a pessoa perde o chão, é muito, é bem difícil mesmo. Mas logo eu já, acho que foi em torno de outubro, novembro, em dezembro eu já fiz a cirurgia e já comecei o tratamento. E logo eu fiquei, eu fiquei bem assim, eu tive muito apoio da família, dos amigos, tudo, então eu tive ânimo pra fazer o tratamento. Eu estou curada, eu toquei o sino sexta-feira, dia 13 de maio, eu toquei o sininho, né, que acabaram os tratamentos, agora eu vou ficar só em acompanhamento. A academia foi assim, uma bênção na minha vida. Por que que você diz isso? Então, porque antigamente eu fazia bastante pela saúde, mas também muito por estética e tal. E hoje em dia, eu não sinto, eu tomo medicação, a quimioterapia, sempre judia muito do corpo. E hoje em dia, eu não sinto dor nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu tenho relatos de amigas que tem dor na perna, formigamento, dor no braço, eu não sinto absolutamente nada. A Erika vem na contramão do que a maioria dos brasileiros, como mostra um levantamento no Ministério da Saúde, onde 47% das pessoas não chegam a praticar nenhuma atividade física. Eu sempre gostei muito de atividade física, né, eu sempre praticava, sempre que dava certo eu estava praticando atividade física. Eu acho que por isso também me ajudou bastante a eu não sofrer tanto durante o tratamento. Durante o tratamento, eu fazia muitas caminhadas, né, fazia caminhadas leves, né, porque é um tratamento bem cansativo, judia um pouquinho, mas eu fazia caminhadas leves. A educadora física, Paula Rodrigues, é fã da aluna que tem. Também é inspiração para outras alunas, até para a gente, professor, né, às vezes a gente tem uma preguiça, eu falo aí, ó, a moça está fazendo tratamento, fez o tratamento de câncer, graças a Deus, bateu o sininho, né, saiu dessa e a gente com preguicinha dentro de casa, ah, só porque hoje está friozinho, só porque hoje eu não estou legal, eu não vou, tem gente com muito mais desafio e está vindo e a gente fazendo corpo mole. O câncer de mama não parou a Erika, ao contrário, serviu para dar mais força a ela e enfrentar a vida. Ela incorporou a atividade física na rotina da vida dela há quatro meses. Seis vezes por semana ela vem para a academia e dedica ao menos uma hora na prática de atividade física. A atividade física reduz em torno de 30 a 40% a chance de uma rescindiva, que é do câncer voltar. E também previne, quem não tem, previne muito, já tem estudos falando sobre isso que previne o aparecimento do câncer. E é exatamente isso, Erika, a ciência confirma. Segundo o periódico científico Cadernos de Saúde Pública, 72% das pessoas diagnosticadas com câncer no Brasil relataram possuir uma vida sedentária. E tal afirmação se mostrou mais evidente entre as mulheres de 40 e 59 anos e entre os homens após os 60. Segundo a médica oncologista Raquel Moreira, o estilo de vida pode estar associado ao aparecimento de câncer. Além disso, conciliar a atividade física com o tratamento é fundamental. A relação genética está associada a cerca de 10 a 15% somente do risco de câncer. Então, o restante, mais de 80%, está relacionado com os nossos hábitos de vida. Por exemplo, a ingesta excessiva de álcool, isso pode aumentar o fator de risco para câncer de cabeça e pescoço, esôfago, fígado. Foi apresentado um estudo, na verdade, agora no último congresso americano. Foram mais de 300 pessoas avaliadas e no grupo de pessoas que praticavam exercício físico, elas tiveram, que estavam fazendo tratamento, elas tiveram uma diminuição nos efeitos colaterais do tratamento, diminuíram o risco de recidiva da doença e diminuíram também o risco de morte. Toda saúde, força e parabéns para a Érica. Que legal, que bacana. Você ouviu a dica dela. Com certeza. Consumo excessivo de álcool ajuda aí a aparecer o câncer. Então, dona Mari Verdam, não estou dizendo que a senhora está tomando aí o refrigerante de cevada. É, então, eu ia falar assim, mas eu não estou entendendo que você está dando essa dica. Não quero dar essa indireta que a senhora está tomando o refrigerante de cevada, mas moderação. Eu, né? Você no álcool? É, eu estou no zero álcool. Eu também. Então, vamos direto ao assunto, Mari Verdam, que a senhora esqueceu de falar o ponto principal do nosso programa, que é o WhatsApp. 9, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 9. Produção, põe aqui isso, muito obrigada. Por favor, produção. Muito obrigada, produção. Então, quem está nos ouvindo agora pela cultura ou nos assistindo aí pelas redes sociais e também pela sua TV, TVC13.1, só mandar aqui uma foto, uma selfie. Já almoçou, está assistindo um filme daqui a pouquinho. Manda aqui para a gente, viu? Posso mandar uma boa tarde? Claro. O Marcos Uchoa está mandando um boa tarde, Iraê Israel, desculpa. O Cícero Silva Lima, sabe de onde que o Cícero está acompanhando? Guarulhos, São Paulo. Olha, muito longe. Desculpa que o TVC está lá em Guarulhos. Um abraço em Guarulhos. Um abraço para você, muito obrigada pelo carinho. E também o Vitor Lucas e a Beatriz Silva também estão acompanhando o TVC agora no facebook.com.jpnewsms. E também, daqui a pouco vou dar uma zapiada aqui no Cultura TVC. Mari, deixa eu guardar o meu celular. Sim. Prepara. Ah, para a gente fazer a nossa série? É, porque a senhora já não falou, por isso que as pessoas não estão mandando. Porque as pessoas de casa, eles estão acostumados. Israel, eu gosto quando vocês aí conversam, né? Porque a gente possa fazer a nossa selfie. Inclusive, tem uma pessoa que adora quando a gente está aqui conversando. Fala o nome. Quero nomes. Quem? Ela mandou a mensagem falando, inclusive, do meu suéter, que era de voo. Tá bom hoje? A Geisa? Oh, calma, minha filha. Não acredito. Geisa, você viu, né? Eu falei para ele assim, você vai agora para a RCN Esportes? Troca ele. Não, não dá tempo, não vou trocar. Não dá tempo. Pois eu falei para ele tudo que você me falou. Não dá tempo. A Geisa é minha amiga, ela concordou comigo. Não dá tempo, Geisa. Mas ela disse que gosta quando a gente está aqui interagindo. Chega de conversa, Mari. Vamos lá. Vai. Não, o que está conversando é você. 3, 2, a Geisa? Você. 3, 2, 1. Boa. Pronto. Manda aí a sua selfie para a gente. Nosso WhatsApp está aqui. Já está chegando aqui, hein? Participa. Olha que legal, hein? Ah, conta para a gente o que você faz na hora que está passando TVC agora. Almoço? Está trabalhando, está unçando, está jantando, merendando. Enfim, conta para a gente, tá bom? Conta para a gente. Inclusive, você está falando de almoço. O almoço me lembra a dona Gelinda e ela está sumida por aqui. Dona Gelinda. Mandou um ato para mim me chamando. Ah, não era para te contar, desculpa. Gelinda, já estou indo aí, tá? Próximo bloco, a gente vai conferir o trabalho do Centro Pop com os moradores de rua aqui de Três Lagoas. Então, não sai daí, não. Não sai, não. Não sai, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000,00 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo. Só Guará apresenteia você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem para Guará. Nesta semana, o MSCAP estará sorteando por apenas R$ 10,00 um T-Cross mais R$ 30.000,00. Chegou a hora de você realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$ 10.000,00 em cada. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000,00 em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais R$ 30.000,00. Isso mesmo, um T-Cross mais R$ 30.000,00. O MSCAP ajude e concorra. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, condomínio residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista, condomínio residencial. Telefone 67-999-11-3232. De volta com o TVC agora desta quarta-feira, imagens da Avenida Capitão Olinto Mancini. Já falamos da previsão do tempo e a máxima não sobe, gente, 16 graus. Inclusive, a máxima para esta quarta-feira é de 18 graus aqui em Três Lagos. Só para o pessoal refrescar um pouco a memória, não é inverno, é outono. Nós estamos no outono. E de acordo com as previsões meteorológicas, o inverno deste ano será mais rigoroso de todos os tempos. Então, acho que esse frio é apenas um spoiler, né? Para você já ir se acostumando do que está por vir aqui para Três Lagos. Rapaz do céu, muito frio mesmo. Olha só, nesta terça-feira, à noite, teve a primeira edição do RCN Agro de 2022, com palestras de Maurício Belinero e João Pedro Kut, dias no auditório da FamaSul, em Campo Grande. Agora, vamos conferir a cobertura do evento com as nossas repórteres Thaís Sintra, Ingrid Rocha e ela, Isabel Mello. 200 pessoas compareceram à FamaSul para acompanhar a palestra de Maurício Belinero, que falou sobre as estratégias financeiras ligadas ao agronegócio. Segundo o operador no mercado de valores, há 18 anos, mais que cuidar da produção e dos negócios dentro da porteira, é necessário conhecimento para potencializar os ganhos para fora da porteira. Quando chega na hora de comercializar esse produto, parece que ele age quase que por reflexo, pouco a pensar e muito a executar. E a ideia principal é trazer para o agricultor médio a ideia de que a comercialização dos seus ativos tem toda uma lógica de mercado, que a depender da forma com a qual você executa esse tipo de atividade, ele pode trazer ao longo dos anos, das safras, uma melhor condição que a gente chama de sustentabilidade financeira desse ativo. Detentor de um dos PIBs que mais crescem no Brasil, Mato Grosso do Sul tem expectativa de atingir 82 milhões de reais no valor bruto da produção neste ano. Para um estado que é puxado pela alta no preço da soja e do milho, Belinero prevê uma presença cada vez maior dentro e fora do país. E eu honestamente acho que Mato Grosso do Sul, até como tem já se comprovado nos últimos 5 a 10 anos, tem utilizado essa vantagem estratégica de ter muito campo do ponto de vista produtivo, mas também do ponto de vista tecnológico e de conhecimento para poder se tornar um dos estados mais eficientes da porteira para dentro na parte da produtividade, mas da porteira para fora do ponto de vista do volume de riquezas trazidas e mantidas no estado. Além de Maurício Belinero, o primeiro encontro do RCN Agro trouxe João Pedro Coutinho Dias. O engenheiro agrônomo falou sobre os desafios e a importância da produção sustentável diante dos problemas climáticos. No momento em que nós mudarmos os modelos de produção, ao invés de entupirmos o solo com produtos químicos, procurar usar produtos naturais, usar microbiota do solo, ter plantas mais resilientes, plantas que consigam enfrentar problemas de seca, de calor extremo, etc. Isso é muito importante para dar segurança alimentar, para você melhorar a questão ambiental do mundo e participarmos ativamente nesse processo de reforma geral do modelo de produção. E o que os produtores rurais ganharam com as palestras, Ingrid Rocha? Isabel, segundo o representante da 067 Vinhos, o evento é uma oportunidade de expandir horizontes e valorizar o produto regional. Como nós somos do estado, nós temos que fomentar a nossa economia. Então faz todo sentido a 067 Vinhos estar em relações como essa, trazendo o vinho, agregando valor, principalmente em relações. Então nós trazemos o vinho como a nossa cultura e também atrelando conhecimento, principalmente conhecimento ao público. O micro, o pequeno e o médio produtor é o nosso foco, de ajudá-los a exportar os seus produtos e fazer com que a gente fomente ainda mais o nosso crescimento econômico. E essa busca pelo conhecimento também foi um ponto destacado pelo diretor de expansão e relacionamento da Unigran EAD. É de suma importância que as instituições de comunicação, instituições de ensino, a iniciativa privada, esse esforço de trazer cada vez mais conhecimento para o público sul-matogrossense, as entidades econômicas, de modo que a gente possa não só contribuir para esse retorno, mas também o fortalecimento da nossa economia. E esse fortalecimento vem com certeza com a troca de experiência, com a troca de conhecimento. Conhecimento bem aproveitado pelo público, né, Thais? Ingrid, a palestra de Maurício Bellinello trouxe muitas informações ao público referentes ao mercado de commodities. Maria Isabel Scherholt foi uma das primeiras a chegar ao evento. Ela é doutoranda em agronegócio. É muito importante a partir do momento que o produtor começa a entender que uma propriedade rural não é apenas uma propriedade familiar. Precisa tratar a propriedade rural e a gestão da propriedade como empresas, né? E aí o produtor muitas vezes vem naquela cultura de se preocupar com o aumento da produtividade sem entender qual é o melhor momento da comercialização. E esse tipo de evento traz esse treinamento e essa informação e esse conhecimento e o know-how para o produtor começar a entender a importância de saber o momento certo da venda, da comercialização, saber quais são os riscos que tem nessa comercialização, como se proteger desses riscos para aumentar aí a lucratividade da empresa e da sua empresa como propriedade rural. O gerente do Banco de Brasília, em Campo Grande, Vitor Luiz Cirilo, tem clientes do setor rural. Por isso, se interessou pela palestra. Conhecer um pouquinho do que é a parte do REG em si, cambial, para a segurança das operações. E a gente também poder contribuir no nosso lado, tanto financeiro quanto na nossa instituição, BRB. No agronegócio, as operações de REG são fundamentais, principalmente em relação a produtos comercializados a nível internacional. Por isso, é importante que os produtores façam essas operações para evitar transtornos em relação aos custos de produção. As commodities respondem por mais de 60% de tudo que é vendido pelo país lá fora. O produtor rural, Frederico Martins, fala das incertezas do mercado. Hoje em dia, a gente usa as ferramentas só de trava simples, de venda futuro com o preço que é desejado. Mas nunca tem uma ferramenta de defesa quanto à alta ou baixa de dólar ou do próprio produto. Então, essa é coisa nova para a gente, a gente está procurando aprender. Em 2022, tem muitos eventos do Grupo RCN. O próximo encontro é no dia 24, em Três Lagoas, com o professor e empresário Eugênio Moussaki. Aqui em Campo Grande, no dia 28 de junho, tem o primeiro Fórum de Economia. O debate será mediado pela jornalista Natu Zaneri. Além desses, outros sete eventos vão ser realizados até o final do ano, aqui na capital, em Dourados e Três Lagoas. Para você ver que o setor do agro vem se movimentando cada vez mais forte, o Grupo RCN de Comunicação está atento, trazendo palestras de pessoas que realmente entendem do setor. Novamente, lembrando que dia 24 acontece o RCN em Ação, aqui em Três Lagoas, e traz aí o Eugênio Moussaki. Então, se você é da área empresarial, quer aprender, tem vontade, tem essa sede de conhecimento, participe você também. Basta entrar em nosso portal rcn67.com.br barra eventos, RCN em Ação, e ir lá fazer o seu cadastro, ou trazer uma fralda geriátrica G ou extra G aqui no grupo para você adquirir o seu convite. Gente, conhecimento nunca é demais, viu? E para quem quer comprar com muita economia, agora a Três Lagoas terá a maior loja de fábrica de sofás da região, é a Sofá Inbox. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar, e acredita que o sofá não é apenas aí um local, né? E sim um bem durável, e sim um sonho de consumo, afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido da sua casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, e agora no Mato Grosso do Sul, inaugurando, é claro, Três Lagoas. Design, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia, 419, no centro. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Pessoal, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou, na sessão desta terça-feira, o projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza os portões abertos durante duas noites nos shows e rodeios de Três Lagoas. Rodeio, o evento que será realizado no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza, no Sindicato Rural. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores. E, de acordo com o projeto, em troca dos shows com portões abertos, a Prefeitura fará o recapiamento do pavimento do Parque de Exposições no valor de 300 mil reais. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, falou sobre o projeto. É um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Sindicato Rural. Não vai ter repasse financeiro. A Prefeitura, na verdade, vai recapiar as vias internas dentro do Sindicato Rural. Em contrapartida, o Sindicato Rural vai oferecer dois dias de show, dois dias de rodeio, portões abertos para a população. Quer dizer, dentro da semana comemorativa, o aniversário da cidade, nós sabemos que vai ter um grande rodeio, vai ter o Três Lagos Rodeio Feste. Dois dias, na sexta e no domingo, serão abertos a população nessa parceria da Prefeitura com o Sindicato Rural. O evento será no próximo mês e os portões abertos serão nos dias 17 e 19 de junho, de acordo com o projeto aprovado. Os shows ainda não foram divulgados. A aprovação do projeto foi acompanhada pelos diretores do Sindicato Rural. A vice-presidente do Sindicato falou sobre essa parceria entre o Sindicato e a Prefeitura. Essa parceria envolve uma função social que o Sindicato desempenha. Isso é até, às vezes, o pessoal confunde um pouco. O Sindicato Rural de Três Lagoas, além dele representar toda a classe de produtores, de pequenos, médios, grandes produtores aqui do município, a gente também tem uma função muito forte na parte educacional aqui na cidade. Então, a gente tem curso técnico em agronegócio, curso técnico em floresta, cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social que são desempenhados diariamente no sindicato. Então, a gente tem uma movimentação muito grande dentro do sindicato. E, como todos já bem conhecem o nosso parque de exposições, a gente tem uma área ali, asfaltada, já há muitos anos, que precisa de uma manutenção. E, como o Sindicato Rural é uma entidade sem fins econômicos, ela é mantida pelos produtores rurais, a gente não consegue, com o Caixa, fazer essa manutenção necessária. Então, a gente conseguiu entender o que o sindicato poderia proporcionar para o município, o município também para o sindicato, sem nenhum tipo de repasse financeiro. A gente entendeu que o Três Lagoas Rodeio Festival, que em breve vai acontecer também, logo após a nossa Expo 3, a gente poderia ceder dois dias de portões abertos para os Três Lagoenses aqui. Então, dois dias que a gente consegue oferecer portões abertos, tanto para o rodeio como para o show. Em troca, a gente consegue a manutenção do nosso asfalto para proporcionar para essas pessoas que usam o parque diariamente, para esses eventos, essas funções educativas, consigam ter um acesso melhor. A vice-presidente explicou que o sindicato vai cobrir as despesas dos shows e do rodeio em troca do recapiamento. Recentemente, a gente teve um evento aqui em Três Lagoas e juntou 15 mil pessoas num evento gratuito aqui com o show, acho que, se eu não me engano, Jades e Jades. Então, a gente espera e o parque de exposições consegue suportar até 20 mil pessoas. Já teve 20 mil pessoas, consegue suportar até mais. Então, para toda essa população, a gente consegue oferecer aí o parque aberto, sem o custo de ingressos para eles poderem aproveitar, também na semana comemorativa do aniversário da cidade. E quais são esses shows? Esses shows, Ana, a gente não pode divulgar ainda, porque já tem algumas atrações confirmadas, só os dias que não são confirmados, porque a gente tem os trâmites aí, toda a burocracia e papelada de contratação. Mas a gente já tem alguns shows sendo divulgados aí. Os shows são separados da parte técnica da Expo 3. A parte técnica que o sindicato desempenha, que é a nossa feira agropecuária Expo 3, ela vai acontecer de 30 de maio a 5 de junho. Toda a população convidada, evento gratuito, parque aberto também, a partir das 2 horas da tarde. A gente tem espaço para crianças, a gente tem espaço cultural, palestras à noite, oficinas, dia de campo, expositores. Então, a gente também tem uma programação aí recheada para esse final de maio, começo de junho aí, para toda a população. Pronto, se você queria festas e eventos, viu, Dona Mari Verdam, já tem aí, já anota na agenda, dois dias do Rodeio Festival 3 Lagos, será com os portões abertos. E lembrando que tem também aí a atração cultural, que será em breve divulgado. Tá bom? Está cansado de pagar aluguel, né? Pois é, todo mês, ver se o dinheiro indo para uma coisa que não é sua. Chegou em Três Lagoas o Bela Vista Condomínio Residencial, um lugar lindo e perfeito para você viver momentos de paz, tranquilidade e muita alegria com a sua família. Bela Vista Condomínio Residencial, que tem casas de dois quartos, um condomínio fechado, com portaria 24 horas, playgrounds para criança, piscinas, adulto e infantil, quiosque com churrasqueira, e tudo isso de fácil acesso a três minutos do shopping. Realize seu sonho da casa própria e com parcelas a partir de R$ 498,00. Isso mesmo, apenas R$ 498,00. Muito mais barato que um aluguel, não é verdade? Bela Vista Condomínio Residencial, que faz parte do programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal e com isso você tem descontos de até R$ 25.000,00 de subsídios, até R$ 19.000,00. Entre em contato com o plantão de vendas pelo WhatsApp 999113232. Vou falar de mais calma. 999113232. Tá bom? Faz o seguinte, vá lá no plantão de vendas que fica na Capitão Linto Mancini, R$ 1011,00, bem no centro. Construção Industrial e Empreendimentos de Venda, TANOS, Imóveis e Financiamento da Caixa. O aeroporto de Paranaíba receberá reformas e poderá operar à noite. Outros três aeródromos também devem receber ainda esse investimento do Governo do Estado. Alex Santos tem os detalhes. O aeroporto de Paranaíba e outros três aeródromos devem receber ainda este ano investimentos do Governo do Estado. Em fase de contratação, os projetos têm como principal objetivo a expansão da operação em cada região onde os aeródromos estão instalados. Entre os investimentos propostos aqui no aeroporto de Paranaíba, inicialmente está previsto o recapiamento da pista e também balizamento, além da implantação de iluminação para receber voos noturnos e instalação de alambrado na área do aeroporto para evitar a entrada de animais. Os valores não foram divulgados pelo Governo do Estado. As obras consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Estado devem proporcionar maior segurança nas operações desses aeroportos. O secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio, destacou que a aviação traz desenvolvimento atraindo investidores, empresas e indústrias, além também de gerar, consequentemente, emprego para a população dessas cidades. Está certo, Alex Santos, muito obrigado, trazendo a informação direto de Paranaíba. Pessoal, eu estou recebendo mensagem de um decreto que o banho é ponto facultativo. Gente, o que é isso? Para você é facultativo? Não, nunca foi. sofrendo, não gostando do inverno, sofrendo com rinite, alergia. Eu encaro o danado. Rinite, sinusite, todos os ites. Nossa, ite, é, mas eu encaro. Que bom. Vamos? Nós ficamos muito felizes, viu? É, olha quem fala. Olha que... Gente, não, o meu não é facultativo. Não, é útil. E por que você está rindo assim? Não, eu estou falando de você. Não, mas eu encaro, Mari. De manhã? Às quatro, quando você vai pedalar? Hoje eu corri. Tá vendo, gente? Tá vendo? Hoje ele afirmou que ele corre, que ele pedala. Ontem eu estava brincando, mas é o meu horário que eu tenho para praticar o esporte, que eu gosto, que é pedalar e correr. Infelizmente, meu corpo se adaptou às quatro e trinta da manhã. Então, quatro e meia, eu estou aí correndo ou pedalando por Três Lagos. É um atleta. Vamos aqui mandar um abraço. Quero mandar um abraço para a Lorena. Já até decorei o nome dela, nem chegou aqui, mas é a Lorena. Beijou. Do Jardim Planalto. Beijo. Beijo para você. Aqui não dá para ver a fotinha, mas eu sou a Lorena quando era criança. Não, ela está descalça. Minha mãe me dava vários gritos. Menina. Se é eu, também estaria descalço, Lorena. Se pé no chão, vai pegar a gripe, menina. Minha mãe. Vai para o chinelo. Vai para o chinelo. Próxima foto. Um beijo, Lorena. Olha. Não. Não. Não, espera. Consegue que eu preenche a tela toda, diretor? Ou não? Olha. Meu Deus do céu. Recebemos. Na verdade, recebi um convite do Cidinho, mas Cidinho, quero te dizer, se você convida a Mari Verdam, você está convidando Israel Espíndola e também o Ricardo, que é o nosso Cinegra. Até porque... Como é o Cidinho? Cidinho. Até porque, Cidinho, este número do WhatsApp não é um número particular da Bonita, é o número do TVC agora. Ficaram tudo com ciúmes. Esse telefone aqui, não é ciúmes. Esse telefone do TVC agora. Ou seja, se você mandou o convite para este telefone, você está convidando toda a turma do TVC. Pois é. Mari Verdam, Israel Espíndola e ele, o nosso cinegrafista, o Ricardinho, que não come nada. Costela, então, ele nem gosta. Só comeu dois quilos lá no churrascagem. Um abraço, Cidinho. Obrigada pelo convite. Agora temos aqui a Madô fazendo o que também? Comendo. Gente, nesse frio você come? E o povo passeando. Ela já está no shopping. Passeando no shopping. E aí? Estou falando. Nesse frio você come. Passeando, comendo e a gente esperando o seu convite. Não, do Cidinho nós já aceitamos. Cidinho, manda a localização que a gente está chegando aí. Madô, um beijo para você. Olha aí, dona Gelinda. Ela apareceu. Dona Gelinda, um beijo para a senhora. Obrigada aí pelo carinho. Estava sumida, viu? Estava com saudades. Eu recebi essa mensagem da dona Gelinda. Dona Gelinda, eu sei que a senhora não mandou. Não, eu recebi. Eu estou levando você para comer costela lá no Cidinho. Eu vou com você comer uma sopa lá na dona Gelinda, sim. Marcelo, Marcelo Calejão. Estava sumido também, Marcelo? Eu mesmo, Marcelo. O que foi? Estava sumido, sumido. É legal a gente já conhecer vocês, Marcelo. Um abraço para você, Marcelo. Ó. Próximo aqui, deixa eu pegar o nome dele. Esse é o Paulo, lá do meu jardim, Jardim Maristela. Paulo. Um abraço para você, Paulo. Valeu, irmão. E a todos os moradores aí do Jardim Maristela. Quem me mandou essa foto? Eu falei. Está vendo? Eu falo, eu conheço vocês aí de casa, eu sei que é de casa. Eu falo, gente, eles não estão mandando porque a gente não se preparou, não fizemos a pose. Está bom que eu estou quase caindo aqui, né? Mas que foto bacana. Muito bacana. Eu quero essa foto, tá? Que eu vou publicar no meu Instagram. Sabe quem mandou? Sabe quem mandou foi a Cláudia. Deixa lá. Ó, assisto vocês todos os dias. Manda um abraço para o meu esposo, a Mauri e somos aqui do Jardim Violeta. Um abraço para você, viu, Cláudia? Beijo também. Diretor não deixa nem a gente ser feliz. Diretor não deixa. Vem aí, RCN Esportes, e hoje eu não estou com o suéter do meu avô. Tchau. ETC Agora. Aniversário 39 Anos Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato Helena 83 por 83, retificado 69,90. Vitro MGM Branco 349,90. Turbo PVC Tigre Esgoto 100 milímetros 99,90. Kit Insepa Tema pronto para instalar 899,90. 39 Anos Todimo. Uma vida toda ao seu lado. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Nesta semana, o MSCAP estará sorteando por apenas 10 reais um T-Cross mais 30 mil reais. Chegou a hora de você realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento. Instituição séria, referência no tratamento.